Estou sozinho, livre outra vez, o amor se desfez, não deu em nada Pensamentos absurdos, caiu o meu mundo Ainda estou perdido, falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Que eu tenha simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu achar bem pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor, que vive inteira Pensamentos loucos, que povoam essa minha solidão Um sonho de sinal Ainda estou sentindo falta de você, eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Que eu tenha simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu achar bem pra me fazer feliz, que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor, que vive inteira Amém 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 Amém